Música Sempre conectado com você, estamos aqui para fazer o melhor, claro, a partir do programa Interferência diretamente do Movecom Castanhal e hoje o programa recheado de surpresas na nossa retrospectiva matérias que com certeza você vai gostar e claro, diretamente do comércio, dicas especiais que você só vê aqui na telinha do SBT, na rede TV e também nas nossas redes sociais no Youtube pesquise Interferência Castanhal e a nossa fanpage Interferência Castanhal sempre com muita emoção, fica com a gente que o nosso programa já está no ar Galera do programa Interferência, que é o Gustavo Lima, aquele abraço, tamo junto, valeu Música E a partir de hoje, além de Castanhal, estamos em São Miguel do Guamá, pois é, essa terra cheia de encantos voltou a receber o sinal do Interferência através do SBT São Miguel Muito obrigado, viu você de São Miguel? Fique com a gente, participe da nossa produção Enfim, estamos de volta na sua cidade E para começar, um presente para você de Castanhal e para você de São Miguel Retrospectiva Vamos mostrar matérias que marcaram o nosso programa nesse ano de 2018 Claro, artistas famosos, shows nacionais, que com certeza agitaram a nossa região A gente começa com Solange Almeida, ela esteve na cidade e você vê de novo Música A gente vê aí muitas novidades, né? Solange, eu já vi, né? Nas redes sociais, você adora o açaí, o pará, está no seu coração Como é que está essa história? Sim, já é antiga, já é um caso de amor antigo e ficou mais forte Desde o final de 2016, quando eu conheci o Leandro E sempre que posso eu estou por aqui, a família dele mora em Altamira Embora todos sejam do sul do país, do Paraná e do Rio Grande do Sul Mas ele passou uma boa parte da vida dele morando aqui Então assim, sempre que posso eu estou por aqui Porque eu tenho amigos e eu adoro a culinária, adoro o povo Eu tenho amigo bater nos seus erros, eu não sou obrigada a te amar Solange Almeida, uma grande simpatia, viu? Só que hoje ainda vai ter Gustavo Lima e Marcos Zibelucci Diretamente do Interferência Continua falando das óticas de Nis pra ver você feliz Presentes de Natal, ótica de Nis Lembre de alguém que você adora 50% de desconto pra dar um presente E alguém que adora você? Lembre dela também Aproveite, metade do preço Compre óculos pra você Ganhe 50% de desconto no segundo pra dar de presente Neste Natal, vem que tem Diniz pra te ver bem presente Natal feliz é na ótica Diniz, viu? Pois é, se você de São Miguel vem a Castanhal Pode visitar a ótica mais famosa da cidade Que é a ótica Diniz E agora é o Clique Fama Você na telinha da TV E eu quero ver você de São Miguel também Mandando a sua foto Aparecendo o WhatsApp É Castanhal, São Miguel No clique mais famoso da TV Para aí A nova fase do Interferência É coisa boa em janeiro Muitas novidades também Na Rede TV agora Temos dois horários, viu? O nosso programa passa Uma hora da tarde na Rede TV E tem a reprise Às quatro e meia da tarde também Então você tem duas oportunidades Em Castanhal Pra ver o nosso programa Além das redes sociais Todo dia O nosso programa está no Facebook Na fanpage Interferência Castanhal E no Youtube em HD Isso mesmo É só pesquisar Interferência Castanhal E em São Miguel do Guamá No SBT São Miguel Interferência de volta Só que agora tem mais matéria Vamos lá Porque a gente vai Com certeza Curtir um grande show De Gustavo Lima Em Castanhal Pois é Ele esteve na cidade E está agora Na nossa retrospectiva 2018 A gente ficou feliz Fica feliz que estar aqui Fica feliz que estar aqui no Pará Ser tão bem recebido E só tenho um sentimento De gratidão Agradecer a todas as pessoas A vocês da imprensa Por esse carinho com a gente Espero que seja Mais uma noite especial Na vida de todo mundo E com certeza na minha também Tô cansado Tô cansado de sair No meio da noite Tô cansado de sair Esquece o que eu falei O Interferência é assim Sempre fazendo o melhor Pra você No entretenimento De qualidade E agora Claro Tô no MovieCon Então você não pode perder Aquaman Já estreou Você tá vendo agora Imagens desse filme Que é um grande sucesso Nacional E mundial Então Aqui em Castanhal No MovieCon Você pode curtir Essas emoções também Viu Pois é Você vem de São Miguel Vai curtir aqui em Castanhal Vem no MovieCon Castanhal Pra você ter essa adrenalina As férias chegaram Aproveite Traga sua família Porque cinema É diversão Com certeza Garantida E Aquaman Você vai gostar Mas é exatamente Por isso que é digno Isso foi ótimo Dá pra perder danada Pode vir curtir Aquaman Viu Aqui no MovieCon Castanhal Porque agora Eu vou chamar os comerciais Mas volto já Com muito mais pra você Legendas por TIAGO ANDERSON Natal padrão Toyota é assim. A gente reúne toda a família, capricha nos enfeites e come coisas gostosas. Produção, arroz com passas. Neste Natal, o Toyota Sedan Fest está imperdível. Toda a linha Sedan da Toyota com IPVA 2019 grátis ou bônus de até 7 mil reais. Isso mesmo, Etios, Yaris, Corolla e Camry com IPVA 2019 grátis ou bônus de até 7 mil reais. E ainda frios com bônus de 6 mil reais. Vá agora mesmo a uma concessionária e aproveite. É por tempo limitado. De volta com o programa Interferência. Você acompanhando a gente pelas redes sociais. Youtube, pesquisar Interferência Castanhal. Nossa fanpage Interferência Castanhal. Deixe seu comentário. Está gostando do programa? Porque tem promoção especial para você, hein? Deixe o comentário. O bairro onde você mora vai participar das nossas promoções. E você que está sintonizado pela Rede TV Castanhal. Agora a 1h da tarde. Reprise às 4h30 da tarde. Deixe também seu comentário no nosso WhatsApp. Para participar das promoções. E vou dizer de São Miguel. Pois é. É, hoje a gente começou a nossa integração também. A gente está aí descentralizando Interferência. Nosso primeiro município, claro. São Miguel do Guamá. Você pode mandar através do nosso WhatsApp o seu recado. Dizendo que você é de São Miguel, tá bom? É o Interferência de volta nessa terra de maravilhas. Claro que a gente vai mostrar com certeza detalhes aqui no Interferência. Que continua com muito mais. Isso mesmo, porque agora tem Marcos e Belut. Mais uma retrospectiva. A dupla esteve em Castanhal, fez um grande show. E claro, o Interferência vai mostrar toda essa emoção. Nós começamos agora o atendimento. E aí já entrou uma menina chorando. E a gente vem de longe. Não imagina o que as pessoas conhecem do nosso trabalho. O que conhece da gente. E aí você vê a emoção das pessoas. Quando encontra a gente, a gente fala assim. Bom, que bom que a gente está aqui. É por isso que nós estamos aqui. E a responsabilidade aumenta para fazer um grande show. Poderia estar agora no espaço em um álcool lunar. Poderia estar agora no espaço em um álcool lunar. Poderia estar agora no espaço em um álcool lunar. E se eu estivesse agora pirejando num barquinho no Caribe. Poderia estar agora no hotel mil estrelas e do mar. Mas eu, eu, eu... É que eu prefiro ouvir sua voz de sono. Domingo de manhã. Retrospectiva e interferência. O melhor para você. Sagrado Coração de Jesus. Novo parceiro do nosso programa. Coisa boa. Pois é, a partir de amanhã. Vamos mostrar imagens, tá bom? Isso mesmo. Porque o Sagrado Coração de Jesus. É uma referência. Quando se fala em educação em Castanhal. Para sua criança. Ensino fundamental. Fica na Cônego Leitão. E detalhe. Matrículas abertas. Telefone 371-5200. Você pode ligar, tirar todas as dúvidas. E ó, a gente assina embaixo, viu? Porque o Sagrado Coração de Jesus. Vem com uma metodologia diferenciada. Apoiada em novas situações também. E soluções. Quando se fala em ensino de qualidade. Sagrado Coração de Jesus. Agora também. Aqui no programa Interferência de Castanhal. E agora, vamos lá. Tem mais. Porque a gente vai falar do Instituto Embeleze. Pois é. A gente acompanhou. A nossa equipe acompanhou. A formatura de uma das turmas. Do curso de cabeleireiro. Muita emoção. De profissionais qualificados. Para o mercado de trabalho. Foi um momento especial. Marcado de muita emoção. É. Muita emoção mesmo. E também a saudade. E a falta que as minhas amigas vão fazer para mim. As professoras. Que eu aprendi muito com cada uma delas. Todos os detalhes e matéria completa. Amanhã no programa Interferência. Instituto Embeleze. Transformando vidas aqui no estado do Pará. E vamos lá. Opa. Chegou aqui Maria Eduarda. De São Miguel do Guamá. Mandando um grande abraço. Ela disse que lembra da primeira fase do programa. Era fã de carteirinha. Está feliz da vida. O retorno do nosso programa. Obrigado Maria Eduarda. Manda o seu também. O seu recado de São Miguel. Apareceu no WhatsApp. E você de Castanhal. Temos aqui o Roberto. E o Claudio Onô. Estão perguntando. Como é que vem aí. Mais uma fase. Na verdade. Mais um capítulo da nossa série. Castanhal Vista do Alto. Sexta-feira tem novidade. Viu. Uma nova produção para você. Que vai com certeza. Né. Emocionar a todos. Está certo produção. Olha. O nosso tempo está estourado. Não dá para falar. Vamos lá então. Porque olha. Top Presente. Pessoal aqui de Castanhal. Tem um presente ideal para a sua criança. Nesse Natal. Pois é. A gente vai mostrar agora. Por que a Top Presentes. É uma loja completa. A Top. Ela pensou em presentear a todos. Então as crianças. Elas não poderiam ficar de fora. Aquele mimo bonitinho. Aquele brinquedo que as crianças gostam. Urso de peluça. Cada criança. Ela tem um estilo. De vida. O estilo que ela gosta. Então a Top. Ela está adequada. A todos esses estilos. De todas as crianças. Música E é isso aí. Castanhal. Salmo em Garugomar. Muito obrigado. Pelo carinho e audiência. Amanhã tem muito mais. Nesse mesmo horário. E pelas redes sociais. Eu conto com a sua companhia também. Aparecendo aqui. A Interferência Castanhal. Valeu a força. Valeu a companhia e a audiência. E até o nosso próximo encontro. Não tem amor que vale. Valeu a força. É isso aí.